Olá, tudo bem com você? Hoje estudamos o capítulo 9 do Apocalipse e no verso 5 vemos uma possível interpretação. Dia 17 de julho de 622, Maomé inaugura o Islã, conquista a Pérsia, a Arábia, etc. Verso 10, Império Otomano invade o Império Romano Oriental. Cinco meses, o que dá 150 dias ou, em profecia, 150 anos. 27 de julho de 1299, mais 150 anos, chegamos ao ano 1449. Verso 11 menciona uma figura chamada Apóleon. Seria Otman, o destruidor? Verso 15, um ano profético são 360 anos. Um mês, 30 anos. Um dia, um ano, uma hora, 15 dias. Total, 391 anos e 15 dias. 1449, mais 391 anos e 15 dias, chegamos a 11 de agosto de 1840. Curiosamente, a data da queda do Império Otomano. Interessante que o pioneiro adventista, Josiah Litch, previu isso algum tempo antes de acontecer. E quando o evento aconteceu, realmente foi o cumprimento dessa profecia. Nós vemos, então, aqui que Deus dirige os rumos da história. Obviamente que o Apocalipse contém detalhes interessantes, detalhes até um tanto complicados e profecias que estão em pleno cumprimento. Precisamos, realmente, muito cuidado, analisar tudo com muita atenção, porque quando se cumpre nossa fé, mais uma vez, é reforçada, reafirmada. Continue estudando o Apocalipse, levando em conta que ele é a revelação de Jesus Cristo. Portanto, é um livro que, embora revele situações dramáticas e até tristes, ele fala, acima de tudo, de esperança, porque é a revelação de Jesus Cristo. Ele mostra que, no fim de tudo, nós podemos contemplar a esperança da volta de Jesus. Que o estudo do Apocalipse mostre isso a você. e você possa compreender, realmente, que a figura central desse livro é Jesus e que a grande esperança apontada por esse livro é a volta dele. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, com Jesus, em companhia desse Deus maravilhoso.